Sai daí Vai deixar colado na beira Tem um buraco no chão aí, Andrei Não sei não Olha aqui Esse é o sistema Estou indo de cabalinho Eu não estou vendo Eu não vou ficar de olho Para levar as coisas Para levar Para a bicha não pegar vocês Vem aqui Bota no chão, José A velha sou eu Eu estou com medo de espate Ai, ai, ai Ai, a mãe está vindo aqui Não vai me derrubar Eu quero ser Velha, velha Mas não sei que vem essa menina Deus me livre Gente mole da porra Não Mole é ela Mole Cadê tu? Eu não quero ser uma novinha que nem tu Vai, vai, vai Solteira Não, não fala nada não Não deixa Deixa ele quieto Meu xodó gostou de tu tomar banho, neném Põe aqui não Não, ele é capado Vem, vem xodó Mãe, eu já posso tomar banho Xodó, vem Eu já posso tomar banho 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 Eu já posso tomar banho